Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! As serpentes aquáticas da Flórida, vivem um momento especial nesta época do ano. O acasalamento em massa da espécie. As cobras do gênero Nerodia, descem de suas árvores à beira da água, para se encontrar a gerar seus filhotes. O ritual, um tanto curioso aos olhos humanos, é comum nesta época do ano, quando elas se juntam em uma verdadeira orgia reptiliana. A reunião de cobras, é tão grande que o departamento de parques e recriação da região teve que agir. As ligações de visitantes do Lago Linguaorte, no centro da Flórida, eram tantas, que funcionários tiveram que emitir um comunicado no Facebook, tranquilizando as pessoas, e explicando que as cobras estão ali para acasalar. Também tiveram que isolar parte do parque, para evitar contato dos visitantes, visto que elas podem ficar agressivas ao se sentirem ameaçadas. Porém, as cobras são livres de veneno. Fonte. Jete e imagens barra reprodução, acasalamento gera dezenas de filhotes. As serpentes aquáticas que vivem na Flórida, passam a maior parte do tempo de aquecendo nas praias ou enroladas em galhos de árvores próximos da água. De temporada em temporada, no entanto, descem para a procriação. Geralmente, elas dão cerca de 60 filhotes de cada vez, medindo entre 18 e 28 centímetros. Depois que o acasalamento termina, cada uma segue para um lado, espalhando-se pela Flórida, Alabama e Virginia. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Até logo.